A história do rei Josafá continua Olá amigos, a história do rei Josafá continua. Nesta parte da história, lemos que o rei estava tão preocupado que ordenou que todo o povo jejuasse e clamasse a Deus. Mais uma vez, Deus se manifestou por meio de seu profeta Jasiel, o que foi motivo de muito louvor por parte de Josafá e do povo. Deus cumpriu sua promessa e o povo voltou vitorioso da batalha. Então, Deus falou mais uma vez por meio de Eliezer, desta vez repreendendo o rei Josafá. No versículo 3, o rei Josafá estava com medo, uma reação humana natural à notícia que acabaram de receber. Diante dessa situação em que o ser humano se vê incapaz de enfrentar uma situação de tal magnitude, o rei proclama um jejum para todo o povo, buscando mais uma vez o auxílio de Deus. Josafá orou a Deus, reconheceu sua grandeza e reivindicou as bênçãos prometidas no passado. Qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu ao pedido de seu povo e enviou a resposta nas palavras do profeta Jasiel. No versículo 17, lemos, Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Com essa resposta, imediatamente Josafá e o restante do povo adoraram a Deus e confiaram nessa promessa maravilhosa. Chega a hora da verdade. E o rei encorajou seu povo a acreditar no Deus que, como fez em outras ocasiões, lutaria ao lado deles. Quando começaram a cantar louvores a Deus, o milagre aconteceu. Os amonitas e os moabitas lutaram contra os de Seir e depois lutaram entre si até que nenhum sobreviveu. As bênçãos de Deus parecem não ter fim, pois, ao chegar ao local onde esses exércitos se enfrentaram, o povo de Deus não encontrou nada além de cadáveres e um grande despojo que levou três dias para ser recolhido. Mais uma vez, Deus cumpriu sua promessa e, ainda mais, deu-lhes uma bênção extra. Com essa grande vitória, todos voltaram triunfantes e adoraram a Deus. Deus abençoou o reinado de Josafá porque ele andou em seus caminhos. Mas, quando Josafá fez uma aliança com Acasias, recebeu uma repreensão de Deus e toda a sua frota marítima foi destruída. destruída. Confiemos em Deus e o exaltemos porque o que ele prometeu sem dúvida cumprirá. quando encontrarmos um inimigo que não podemos enfrentar, clamemos a Deus e peçamos a ele que nos ajude a derrotá-lo. Então, louvemos a Deus, pois, lado a lado com ele, a vitória é segura. E um dia, quando Jesus voltar, a vitória será para sempre. ótimo dia para você e sua família.